Música Hum, será que agora o jogo parou de travar? Eu lembro que antigamente queria fazer série, enfim, bora Travou, quer dizer, parou de travar, parou de travar Antes era bem travado, antes era bem travado Bem-vindos Angburs Transformers, rovio, padronzina, yeah, please Nice É, estou no tutorial ainda Ih, achei que já podia estourar, quer dizer, estourar não, tirar Nice Quebra os coiso Quebrou Quebrou aqui também, quebrou ali também Quebrou-se Boa, ali Deve ter TNT É, deve ter TNT Tá bem guardado também, né? Claro que ia ter TNT Foi Aqui também tem E aqui Também tem Vambora E a gente vai estar fazendo série de Angburs Transformers Até a gente conseguir zerar o mapa inteiro É isso que eu quero fazer Aproveitar que agora o jogo parou de ficar dando aquelas travadas Finalmente atualizaram isso Obrigado, rovio Acho que tinham abandonado o jogo de vez Mas não Graças a Deus O mapa é muito grande A gente vai até zerar A gente vai até zerar Ou seja, até conseguir todos os personagens Resgate dos Transformers Dos malvados ovo robots E vocês viram o novo trailer de Transformers que vai ter? Ah, resgatar Babu Bee Cara, eu quero ver Eu quero ver esse novo filme Transformers Faz muito tempo que não sai um filme novo A última vez foi o que? Não foi o Hora da Extinção Foi outro Esqueci o nome Não foi muito tempo, cara Foi o que? 2016? Quer dizer, 2016 não Foi 2019? Algo aí Algo assim 2017, 2018 19 Provavelmente foi em 2019 Não lembro agora não Explosion E Explosion Ah, Fih Ficar aí em cima não vai adiantar nada Não vai ajudar Não vai ajudar Vambora Vamos que vamos E Próximo Próximo Vambora É, falta pouco pra gente conseguir o Bobo Bee Nice Mas Hum Ih, rapaz Tá Provavelmente a gente vai começar a fazer mais séries de Angry Birds Por causa que eu fico com uma vontade grande de começar a jogar Angry Birds Não sei por que Não sei por que, veio do nada Mas tudo bem Quebrei, quebrei Bum Cara, faz muito tempo que eu não jogo, cara A última vez foi que eu joguei esse jogo Nossa, foi muitos anos atrás Tipo assim, quando ele ainda funcionava Era uma atualização muito, muito, velho Nossa, era velho demais Ô, caramba Me acertou ali Fiquei com Coisa de vida Né Tome ele Acho que vai acertar em mim de novo Vai sonhando Nem tem os sonhos Na verdade Né Opa, errei Tá no balão, cara Acertar no balão já garante que o bichinho vai morrer Que tipo Ele vai caindo E se chegar perto da gente Ele explode Nice Hihi Sei que a gente vai conseguir desbloquear agora Não Mais cinco Mais cinco portos Ambos Obrigadinho Bum Quebre Quebrou Como é que a gente passa isso aí Nho 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 Calma, calma Tá cedo, tá cedo A gente não vai dormir não Vai Como é que eu morri? Estava tirando um coração Essas torres Ué Vou te consertar Ok A gente tinha que morrer Pra poder aprender Beleza Já tem muito personagem Upgrade É isso Ah Upgrade Concluído Ah Agora ele pode se transformar num Caminhonão Caminhonão Caminhonzão Caminhonão Um pouquinho complicado Ô caramba Vai Ah Faz até pose Pra digi Que bonitinho Vamos ver se a gente consegue desbloquear o Bumblebee Que bom Ah E clica na tela E deixa ele se destransora Entendi Entendi Bom Ah Aquele ali Tá virado pra trás Ué Aquele ali Que ia me acertar Não acertou Ok Obrigado Que bom Que bugou E não me acertou Não vou Não vou Né Esqueci a palavra Ah Esqueci de dizer Se tiver o barulho no fundo É o meu ventilador Tá ligado Tá muito quente Quente demais Que vocês não tem noção Nice Bumblebee desbloqueado Nice Mas agora que eu vi Ele lança um míssil Hum Que maneiro Ele lança vários míssils Mísseis Um pouquinho complicado Mísseis Boa Boa O O Red Fica ali De prontidão Pra dar um Um oi pra gente Hihihihi Nice A comemoração dele Que maneiro Olha Legal Você salvou Bumblebee O que a gente pode fazer É explorar Desbloquear Modo Ginga Ginga Existe código Pra isso Deixa eu pesquisar Aqui Que agora eu fiquei curioso Código Código Ginga Peraí Ginga Hangbusters Transformers 2022 Deixa eu ver O que que é isso Modo Ginga É isso aqui Deixa eu ver É LD Traço I X 8 P W W W G L Y G É isso Ficando Incapaz de verificar Tá Não sei o que é Enfim Qual que Quem é Soundwave Hum É peraí É um porco Então seria Decepticon Provavelmente Deixa eu ver O que eu tenho aqui Olha Consegui coisa Deixa eu ver aqui Boom Maravilha Isso tem capacete Agora tem capacete Nesse jogo O que que é isso aí Ai 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 Tá machucandinho O que é isso aí Aquilo ali Ai É pra dar ouro Entendi Nossa É muito melhor Se fosse o O Chuck Nossa É muito melhor O Bobo B No caso Ai Mano Minha vida Já tá indo como Esses bichos Nossa senhora Esses bichinhos Dão muito dano Não Não vai me acertar não Cara Mano Eles dão muito dano Eles dão muito dano Dão Dano demais Sem sorte Cara Dão muito dano Meu Deus Mano Não consigo fazer upgrade Será Deixa eu ver Posso fazer upgrade Upgrade Recarregar Upgrade Um minuto Tá Fica fazendo Posso fazer upgrade No Bobo B Mais os suficientes Ah tá É São 6 Então Tá safe Ah Eu peguei Ali atrás Entendi Legal Ele tá no nível 3 Ah não Ele tá no nível 2 Ah Que susto Que isso aqui Ah Rescue Bots Ah tá Esse aí seria Uma lista Do Os Os passos que eu salvei Entendi 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 Upgrade Conclui o upgrade Falta de 17 segundos Então acho que não precisa gastar O cristal Patente 3 Isso faz o que? Não sei Deixa eu ver aqui Oh caramba Parece que eu tô pagando No novo jogo De jogo King Burgess 2 Mas não veio Comprimorado Boa Falei que era melhor com Com o Chuck Aqui Nossa Tô conseguindo muito dinheiro No Ah qual é Ah qual é Nói Bichinho bateu ali No coisa Ah não vou deixar Não vou deixar Um porco Sobrando Não quero saber Ele morreu também Provavelmente Nice É pra enquanto A gente tem então O Optimus E Bobo Ah concluiu já Ah deu pego isso na arma Hum Boa Bom Eu acho Que agora eu vou indo O que é isso aqui Air Transformers Ah Dá pra recarregar As vidas deles Entendi Tá Isso vai ser um pouquinho Complicado no futuro Enfim Até mais Provavelmente É Nunca gostei do Megatron Foi mal Hum Provavelmente No próximo vídeo A gente vai Tá com muito Porco derrotado Por causa que eu vou ficar Farmando um pouquinho De dinheiro Né Enfim Até mais No próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto